Fala aí, rapaziada! Beleza? Tudo certo com vocês? Quem falar com vocês é o Homem Galera Sim, estamos aqui para mais um vídeo do Guardiões da Galáxia, beleza? A gente vai enfrentar agora o... 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 o sacerdote aí, beleza? Mas a gente parou no último vídeo, então desculpa aí ter esse corte abrupto, só para a gente poder fazer a intro aqui, tá bom? Bora lá! Tempo que não corto alguém! Camara, vai e arrasa! Aqui! Pode ele! A sacerdote! A distração de alma deve parar! Não faz isso te matar! Não faz isso! Não faz isso! Não faz isso! Não faz isso! Bate pra cima, grandão! Faz seu lance, Gamora! Vou obliter a eles, Rocky! Basta, bruto! Tudo foi despeito! Bate prate preominal! Bate pra cima, minhas respostas! Bate pra cá para o Rui! Impossível! Drag, pega eles! Você! Vem em escuridão! Não faz isso! Com escutado! Com escutado! Com escutado! Com escutado! Eu não sei o que está acontecendo, velho Vocês viram o que aconteceu ali? Eu não entendi porra nenhuma Vixe, vai ser uma batalha de novo Como? A minha fé é que... Sinta o que é ira! Acabando o início do tempo, a gente não chegou a votar no céu A criança é resistente! Batilha ele! Não é impossível! Para ter! Não é impossível! Não é impossível! Sustida ele, vai! Se a gente vencer, vamos ficar famosos! Melhor a gente não fazer muitas entrevistas Você vai! A minha fé será impossível! Que minha fé é que eu sei! Sustida ele, ditador, por favor! Frente ele! Um tecido temporário! Rápido! Não defore! Demônio! Faz picadinho dele! Não defore! Não defore! Não defore! Não defore! Não defore! Ai que doce! Cara, tá parecendo que a gente não tá nem fazendo o bote! Você! Fique! Fique! Deixa comigo! Fique! 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 Caraca! Esse monstro de fé não está fazendo berço da pele dele! Urbanunft por baixo da máscara dele! Já sei da gente, mas a palavra! Precisamos atacar o trânsito com mais voos. Brutalidade neles, amigão! É contigo, Rocky! Vincitores, tá ouvindo? Votanave tá bem? Amantes conseguem se virar. Não tem alternativa. Extração de almas devem parar! Estudem eles! Manda tá amigrante! Vocês olhem o caminho da derrota, Brayker! Ele mentiu! Mentiu! Ai! Não viu nada, velho. Ele é uma esponja de munição! Que cara, velho? Não tem nada! 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 Foi eu! Foi eu! Foi eu! Foi eu! Gente! Chega aqui! De novo! Caraca, velho! Como é que mata esse cara? Bando de fracotes! Eu e o Brut vamos acabar com eles! O Thanos cronometrava minhas lutas pra deixar mais interessante! Eles não são páreo para essas lâminas, Peter Quill! Tá bom, tá bom! Escutem! Ninguém aqui é amador, pessoal! O problema é que se a gente for arrogante, um erro bobo pode virar a nossa derrota! Então vamos voltar lá, dar dedicação total a essa luta e botar os caras pra correr! Quem tá comigo? Tô ansiosa pra acabar com os caras! Aí galera! Fazia um tempão que não podia nada! Não toma lugar nenhum! Você! Vai! Brut, soldado abatido! Não podem abalar! Vá! 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 Tá quase acabando, Alijão! Ele tá no papo! Vá! Não defore! Demônio! O que é o cara? Grande unipigador, por favor Só acaba quando ele morrer Silêncio Filetração de alma Parabéns Ai Será que está acontecendo aqui, velho? Usou você! Você nem imagina! Então, minha ira! Você vai! Eu vou! Grude! É contigo! Essa foi por um pouco mesmo! Minha mão não pode ser na balada! Foi! É um profeelzinho. Por favor. Ele mentiu pra você. Pra nós dois. Olha ele. Mas olha mesmo. Minha criança. Você conseguiu. Você trouxe ele de volta. Ih, morreu. Ih, mas o... O Breger Knight já tá vivo ainda. Diabo ruim. Você conseguiu. Você conseguiu. Você conseguiu. Você conseguiu. Você conseguiu. Contemple diante de ti. Seu benevolente... Guardião da galáxia. Tá bom. Tá bom. Dessa vez passa. De maneira. Vamos. Nossa multidão de fãs nos espera. Beleza. Pensei que a gente ia enfrentar o diabo ruim lá. Faltaram roupinhas pra gente, hein? Vai tá ninguém lá. Hehehehehe. É. Então... A gente ganhou? Ganhamos, sim. Precisamos salvar a galáxia com mais frequência. Conta comigo. Na próxima, eu... Eu prometo que eu não vou quase destruir tudo antes. Chega de promessas pra você. Hehehehehe. A gente ralou por esse momento. Então, bora aproveitar. Eu só posso andar pra frente. Eu não posso andar pra trás. Ai meu pai. Vamos lá. Por que a minazinha virou? Virou... A fênix? Sei lá. Apareceu seu cachorro velho. Temos diversos itens do relatório canino a discutir. Caso fechou. Fui. Guardião de galáxias. Faço os nomes. Eu ajudei a... Ah! Olha só! Quem são esses fofinhos? Se guardião quer mais trabalho... Cusbo sempre atrás de problemas. Acho que o que precisamos agora... É de um bom passeio. Entendi. Ó. Vamos ficar andando aqui. Estranho né? Estranho. 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 Estão aqui torcendo pela gente? Estranho. 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 Oh. Estranho. 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 gigante estranho, né, a gente ia acabar quem mais vai aparecer aqui? ninguém vai aparecer, né ah, tem amantes, né ah, amante coletivo um resumo realista que tal dar um pouco de crédito pra gente por não deixar vocês tomarem a pior decisão da sua vida duas vezes sua adicional análise de dados ajustou o certo os dados computacionais nossa, dá pra sentir a bunda global travando beleza vamos passar aqui o mente global seja lá onde ela estiver nossa, meio ridículo esse final aqui anticlimax, hein nossa nossa que fluido pedido ser inconstante e insolente ai, contemplem um dos outros guardiões da galáxia ele ficou meio puto esse o que que ele disse? que vai te mostrar onde fica seu quarto só que não tem quarto sobrando, folhudo eu sou um grote não, nem a pau aí, cede o seu, pô o meu tá cheio de coisa importante que bom que foi esse final e não um final triste quantos finais tristes tinha? ah, muitos passe, por favor é, você primeiro não precisa eu insisto não, eu insisto por favor você na frente essa frívola fábula de afabilidade afana nosso avanço e é por isso que você deve ir primeiro bom eu irei ao vestíbulo vagamente vexatório beleza o Adão Morlock vai ficar com a gente ó, cartão dos guardiões da galáxia legal ah, galera o jogo bem legal eu gostei do jogo então e agora? ah, sei lá o céu é o limite eu acho claro que não e se a gente roubar um banco? estamos falidos sai fora eu não vou roubar banco nenhum é ilegal isso tá aparecendo magos ali nos créditos tá aparecendo uns magos ali vocês viram? olha lá Jocelyn Baxter tudo bem aí é uma indigestão irritante nada de novo então só pra avisar o banheiro fica nos fundos ó, galera e aí Mantes agora o universo tá segura outra vez eu tô achando que esse cara vai vai dar ruim tá aparecendo magos direto ali olha lá o magos ou não? embora digam que é uma boa época pra visitar a terra ou ou talvez eu vá conhecer a Contraxia um bom lugar pra apostas certeza vai dar ruim será que Contraxia já teve tempo de se livrar da provência? em todo caso não é lugar pra criança cara na boa acho que o bichão tá dominando ele você tá com uma cara próxima eu tenho treinamento de campo nós não temos um kit médico como assim? claro que temos um kit desse fita adesiva não conta dá um refri pra ele que ele vai ficar bem não se preocupem comigo meus caros eu me sinto eu me sinto esplêndido iiii olha lá falei ó fala sério eu sou mas por que que uau ah que flaco magos que é? essa é a que o tal deus dourado é consumido pelo bicho do mal e tenta destruir a galáxia e provavelmente consegue por que eu tô sentindo a inseta na minha cabeça? eu tô na cabeça de todo mundo assim o magos não pode escutar seu plano fantástico que é? ah não é melhor se vier de você ele eu o destino favorecer e vamos todos morrer minha forma final a norma ideal a joia quando aquela coisa atacou a minha mãe e eu ela tava com medo da joia sim eu também notei esse demor a joia ah isso a joia ancestral uma das seis é a única coisa poderosa o bastante pra manter a alma impotente do magos tá 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 então a gente só tem que atrair ele e aí jogar uma pedra mágica nele é isso? exato inseto pequeno choror chatos ora beijam o que pra beijam beijam mantis como a gente atrai o malvadão? ajoelhem-se já ao soberano que se herderá fazem de melhor guardiões não não é fazer amigos eu acho que ela quis dizer irritar os outros se alguém pode enfesar um deus somos nós obedeçam ajoelhem-se e venerem seu deus pois se não eu então quem pode reger tu? tá galera faz o seguinte vou dar uma pausa por aqui que a gente vai finalizar essa parada aí no próximo vídeo que provavelmente vai ter uma boss fight aí tá bom? então é isso gente eu volto com vocês no próximo vídeo espero que vocês tenham curtido deixa o like aí também que ajuda a gente bastante tá bom? então é isso gente valeu onde eu fui tchau 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 tchau